Se a gente pudesse pegar as fotos dos natais, pena que agora ninguém imprime mais, ninguém manda revelar, tá tudo no celular, ninguém olha, vamos ser sinceros, a gente não olha. Mas se a gente fizesse uma busca, Natal de 2021, uma foto, Natal 2019, 2018, 2017, mas vamos dar um salto, Natal de 2005, 2001, você conseguiria se dar conta do quê? Primeiro, que a gente tá envelhecendo, primeiro, não adianta, você vai dar risada, vai dar risada do corte do cabelo, vai dar risada das roupas que a gente usava, umas mais estranhas, outras melhores, vai se dar conta do quê? Alguns morreram. Não tem como, você vai olhar para uma foto e você vai pensar assim, puxa, foi. Terceiro, o estado de espírito daquele momento. Você estava feliz ou triste? O estado de espírito. Olhe para os olhos, para o sorriso, e você vai ver que às vezes, naquela mesa você estava até um pouco mais mal vestido, eu diria assim, uma roupa mais simples do que hoje, mas você era mais feliz. Você vai se dar conta que talvez aquela pessoa que hoje não tá mais, que morreu, você podia ter dado um pouco mais de atenção, você vai se dar conta que talvez este ano, agora sim, daqui a poucos dias, você vai tirar uma foto. Eu quis refletir hoje com você fotos de vários anos de Natal, do Natal, como você se enxerga naquele ano, naquele dia, com aquelas pessoas, naquele momento. E ao mesmo tempo perguntar, como será a foto deste Natal, deste ano? Você tem uma resposta? E aí E aí E aí E aí Obrigado.